Prédio Amarô, barocam e bem-murdaram, matem-janês E tua cama, prea chote de vel, tua amante E prédio Amarô, barocam e bem-murdaram, matem-janês E tua cama, prea chote de vel, tua amante E tua cama, prea chote de vel, tua amante E tua cama, prea chote de vel, tua amante E tua cama, prea chote de vel, tua amante E tua cama, prea chote de vel, tua amante E tua cama, prea chote de vel, tua amante E tua cama, prea chote de vel, tua amante Obrigado.